Bem, o presidente Lula discursa nessa manhã na COP28, ressalta que a conta da mudança climática não é a mesma para todos, afetando os mais pobres com maior intensidade. A cúpula das Nações Unidas está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. O brasileiro questionou quantos líderes mundiais estão realmente comprometidos em salvar o planeta e Lula lembrou aos presidentes na COP28 os gastos realizados em armamentos e a poluição gerada pela população mais rica do planeta. No ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas, quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas. A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. O 1% mais rico do planeta emite o mesmo volume de carbono que 66% da população mundial. Repetindo, foi um discurso desta manhã do presidente brasileiro que vai ter uma agenda repleta nos dois dias em que vai participar do encontro. Ao longo de 32 horas, Lula tem 26 compromissos programados até amanhã de domingo, quando decola para a Alemanha. Entre os principais eventos de hoje estão reuniões com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e o presidente de Israel, Isaac Herzog. O presidente do Brasil deve se encontrar ainda com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ontem no Catar, Lula defendeu a existência de uma governança global para as questões climáticas. Ele considera que a autonomia dos executivos nacionais é necessária para tomar decisões sem passar pelos parlamentos dos respectivos países. Eu não acredito. Eu sinceramente acho que é preciso ter... Primeiro, é preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomou uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Que momento, hein, Sheila? Pra que falar isso numa viagem internacional tão importante como essa? Não é momento, né? Não é momento. No momento em que no Brasil a gente tem essa instabilidade entre os poderes. Foi na semana passada ou nessa semana? Já até me perdi, porque essas crises são tão constantes. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, depois da aprovação do PL, que reduz um pouco, foi na semana passada, né? Foi, foi. O Lucas Belotti fazendo assim, ó... Mas é aí que continuou tendo desdobramento nessa semana e tal, né? Foi isso. O legislativo é legislativo, é legislativo, precisa, de fato, precisa. Vai ter algum efeito concreto uma frase como essa, né? Não. Não. Tudo bem, vai. Tudo bem.